Nicole, filha de Robson, está em outro lugar Quando o casal se separa, é ruim demais de aceitar A mãe fica com os filhos e o pai começa a chorar Depois de se separar, eu digo aquela e aquele Os filhos ficam sofrendo, sabe ela e sabe ele E assim foi o nosso Robson com a própria esposa dele Robson lembra a filha dele todo dia e toda hora Hoje ele tá no chatinho, a filha em Juiz de Fora E nunca ele sentiu saudade como tá sentindo agora Nicole em Juiz de Fora e Robson tá em outro lugar Depois da separação, a dor começa a tocar Porque tá por cinco meses que não pode lhe abraçar A mãe tá em outro lugar, o pai também separado Chega um momento na vida que é cada um pro seu lado Que é Deus fazendo por todos, mas todo mundo apartado Robson está separado e a pateia tá sabendo A filha em Juiz de Fora e ele em Chapinho vivendo E eu por ser pai eu já sei a dor que ele está sofrendo Sei que a dor está sofrendo e com o coração muito mole Vez em quando encola o choro de vez em quando é um cole E eu tenho toda certeza que é por causa de Nicole Sua filhinha Nicole além de simpa que é bela E Robson brinca, Robson farra Mas nunca que esqueceu ela E no dia que ele bebe, aí é que lembra dela A sua filhinha bela que está em outra cidade Está em Juiz de Fora pra sua infelicidade E acho que o seu coração adoeceu de saudade Robson sentindo saudade E para o que der, enfim é Pra ver a própria Nicole faz tudo quanto puder Só por a separação ser a culpa da mulher Só não volta pra mulher que disso não é capaz Mas o restante das coisas tudo no mundo ele faz Pra poder ver a filhinha que já trouxe muita paz Robson é esse rapaz que eu sei que nunca foi santo Separado da mulher mas a filha causa encanto Que filho ele só tem uma e mulher tem em todo canto Hoje ele derrama pranto pela filhinha também Não lembra da ex-mulher mas a filha está lá aí Porque existe ex-esposa mas ex-filho ninguém tem Não lembra da ex-mulher mas a filha está lá aí Não lembra da ex também depois de se separar Até porque já tem outra que assume o seu lugar Ele lembra de Nicole que nasceu pra lhe amar Nicole em outro lugar totalmente diferente E a saudade que seu pai sente aqui no ambiente Alguma coisa me diz que Nicole também sente Sua ex tá lá na frente e ele diz pra o pessoal Gilzana tá sendo agora a sua esposa atual Com a outra era só junto e agora vai ser casal Pra poder findar o mal pra cortar pela raiz Pra poder viver a vida pra poder ser mais feliz E acalmar o coração que direto se maldiz Robson por eu ser feliz eu vou lhe dizer agora Se enrole com sua esposa que eu já sei que ela me adora Lembre só da sua filha e esqueça juiz de fora Eu sei que juiz de fora pertence a vida em gerais Eu sei que Nicole está com um lugar longe demais E também não está feliz com a separação dos pais É verdade, Charles Long e Chico Oliveira para todos vocês A pidei com o nosso amigo Robson Essa homenagem aí pra sua filhinha Um pedaço com certeza do seu coração, né?